Cadê o pezinho de bailarina, Nicole? Não, é para segurar na barra, a mão na cintura, isso aí, aí tem que aprender a ter equilíbrio minha princesa, isso, isso aí. Mãe, eu vou passar como exercício em casa para vocês ajudarem elas, tá? Porque elas têm que aprender a ter equilíbrio, para elas começarem a dançar em ponta alta. Ela quer ir lá comigo, abre ali para mim. Bela, vai lá. Vai lá, Bela. Bela, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá.